Música Ora, desde maio de 2012, que as instituições antipáticas estão a mover esforços no sentido de obter o dinheiro que lhes cabe, ou não obtém a resposta, ou obtém uma resposta que remete para um futuro incerto. Basicamente a Belhosa apostou que a questão morreria e seríamos silenciados como outros foram silenciados antes. Quando se convocou esta iniciativa, este debate, voltaram a surgir e-mails e iniciativas por parte da Bolhosa para regularizar a situação, nomeadamente, ah, queremos revelar a questão, fazer os pagamentos, tem que nos passar um recibo, etc. Até agora, basicamente. E agora, quando começou o debate, como vocês puderam ver, ao fim de um quarto de hora, eles chamaram o PSP novamente. Nunca foi dito às pessoas que estavam envolvidas no debate que não podiam estar a debater, que estavam a perturbar o funcionamento da loja, nunca foi dito nada, basicamente. Estamos perante pessoas que roubaram e outras pessoas que estão querendo recuperar aquilo que é seu. E, no entanto, as pessoas que roubaram é que chamaram o PSP. A Bolhosa não vai pagar, não vai pagar livros, não tem uma fatura, não tem uma fatura, não tem uma fatura, não tem uma fatura. E, no entanto, ficaram com os livros ao mesmo, não é? Não, nós não ficamos com os livros, nós vendemos os livros e devolvemos os livros. O pior ainda, até venderam os livros sabendo que o procedimento legal não estava a ser cumprido. É que há funcionários, e o senhor ainda não o desmentiu, que tiveram, que não receberam os seus salários. E essas pessoas preocupam porque elas dependem do seu salário. Mas eu estou aqui para falar, para o senhor, sobre a questão das operações de empate. Ah, bem, Patrinhas, já percebi. Não, não, está bom. Isso não é a sua responsabilidade, nem essa. Claro, já percebi. Não, não. Ok. Eu estive a fazer live stream. À saída, fecharam-me logo ali, um agente posto atrás de mim, e estava à porta, agarrou-me logo, fecharam-me ali para o lado. Entretanto, ali o rapaz cumprimentou-me, que hoje não se tinha visto. E eles agarraram também esse rapaz, foi quando gerou ali aquela maior tensão. Depois disseram que fomos apontados pelo gerente da loja, o responsável, para nos identificar porque iriam apresentar uma queixa contra nós. Eu cruzei-me à frente dele e, por causa disso, se agarraram-me e queriam me identificar. E eu não me deixei que fosse ser identificado porque não havia razões para ser identificado. Depois acusaram-me de ter filmado lá dentro e de tirar fotografias, coisa que eu não fiz. Não fiz desacados, não invadiu por nenhuma propriedade, não fiz nada de legal, portanto recusei-me a ser identificado. Foi bom estar aqui, colegas e amigos, que depois permitiram que esta situação se engajasse pelo bem. Obrigado. 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 Obrigado.